O que é que você quer mais? De fazer uma pergunta. Uma só. Eu não estou em condições de responder nada. Por que você nunca conseguiu gostar de mim? Helena, por favor. Uma criança sente as coisas. Percebe. Você nunca teve amor por mim. Me dava montanhas de brinquedo. Milhares de roupas vindas de Paris. Festas de aniversário alucinantes. Mas você nunca gostou de mim. Você era a minha única filha. Como é que eu não ia gostar? Você quase não me beijava. Você nunca me botou no colo. Eu não me lembro de uma história que você tenha me contado. De uma canção que nós tivéssemos cantado juntas. Por favor, nós vamos revolver coisas antigas, Helena. Eu tinha muito orgulho de você, sabia? Muito. Mas raras vezes você aparecia no colégio. Você era pra mim a mãe mais bonita. Mais elegante, mais chique. Mais alegre. Você sempre foi meu modelo. Meu ídolo. Coisa que eu mais queria na vida era parecer com você. Mas isso eu não conseguia chegar nem perto. Porque pra você eu era tudo errada. Eram os meus dentes, era o meu cabelo, eram as minhas sardas, era o meu corpo, era a minha boca. Eu era toda torta pra você. Eu entortei tanto que eu acabei me casando com o Marco Aurélio. Eu comecei a beber. A minha vida... A minha vida deu tudo errado, mãe. Mas você queria mais. Você queria muito mais pra mim. Você queria que eu fosse também uma assassina. Eu não planejei nada. Eu também perdi um filho. Eu não tinha planejado coisa nenhuma. Do que que você tinha medo? De que que é? Do que que você tinha medo? Das pessoas te prenderem? Das pessoas te julgarem? Uma desgraçada? Uma desgraçada que matou o próprio filho sem querer? Me fala. Essa mentira monstruosa que você inventou foi só pra me enlouquecer ou foi pra se vingar do fato de eu ter nascido? Me diz, me diz. Fala. 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 Diz alguma coisa ou eu não respondo por mim. Fala. Fala, desgraçada. Meu avô. Fala. Tudo que eu fiz foi por amor. Pra defender a minha família. Essa família infeliz que o destino me deu. O marido que eu tinha que carregar por trás pras pessoas pensarem que ele estava de pé. Uma filha bêbada. Seu irmão é um eterno adolescente, incapaz, cheio de dez cretinas, sem nenhum senso prático. Eu sou um pilar dessa família. Eu sou a estrutura que mantém tudo isso de pé. Pro bem de todos os Reutemans. Eu tinha que me manter íntegra. Eu tinha que sair em cola desse escândalo todo. Bêbados batem o carro toda hora. Eu tinha que chegar inteira até aqui. Pra que vocês todos pudessem chegar inteiros também. Inteiros, mãe. Inteira eu. Inteiro Afonso. Você inteira. Todo mundo te odeia, mamãe. Até os de golôs te desprezam. Ainda bem que eu não pareço nada com esse monstro que você é. Eu ainda tenho a... A minha vida inteira pela frente. Mas você, mãezinha querida. Eu não vejo futuro nenhum pra você. Nenhum. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL